Fala galera, Renato na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia do grande peguinha, do grande racha, do dia de dar um couro e mostrar que aqui é Team Corvette. O dia de ganhar mil doletas no meu bolso. No meu Paypal, fazendo favor. No meu bolso. Mano, pra quem tá acompanhando o canal aí sabe que já tá essa treta, já vai fazer um mês, já faz mais de um mês na verdade, entre Corvette e BMW 8. A pergunta é, qual que é a mais rápida? Qual que ganha? Que é o qual é o mais veloz? Que é o melhor piloto? E é o seguinte, eu desafio o John pra ir pra pista valendo nada mais nada menos que mil doletas. Mil, mil doletas. Eu já estou indo pro Brasil, então eu vou ganhar mil doletas aqui, vou converter, vai dar mais ou menos 4 mil reais. Vou ter 4 mil reais pra gastar no Brasil, porque vai ser fácil demais, vai ser fácil demais. Porque mano, meu Corvette tá pronto pro John a hora que ele quiser e já é agora. A gente vem num lugar fechado. Ó a pista que a gente conseguiu, ó. Aqui, até lá na frente. Tá vendo ali, ó, a traseira do meu carro ali, ó. Já se acostuma que é o que você vai ver. Trouxe os mil dólares? Trouxe já? Ai, ai, tu casa eu vou tirar ali. Ah tá, beleza. Não, daí você transfere. Não, eu nem trouxe porque eu sei que eu não vou perder. Ah, meu Deus do céu. Ah, não vou nem mochar o carro, senão a galera vem. Não, mas você já quer transferir já? O quê? Já quer transferir? Ó, ó, eu vou dar uma opção pro John. Se você transferir agora pra mim, 800 dólares, fica por isso mesmo. Se você não transferir agora... Não, vem aqui. Se você não transferir agora, no final da largada é mil dólares. Você tem a chance de antecipar o seu pagamento. Quer antecipar? Ai, ai, ai. Ou dobra. Quer dobrar? Não, não, não. Pera aí, calma aí. Quer dobrar pra dois mil dólares. Mano, oito mil reais. Ah, não sei. Calma aí. Eu não tenho esse dinheiro, mano. Claro que você tem. Você foi pago dia 15. Vambora. Não dobra ou nada. Eu sei que você tem. Dois mil dólares. Dois. Dois. Ou dobra ou não tem nada. Tá feito? Tá feito. Dois mil. Dois mil. Estou, né? Ó, vou fazer uma outra oferta. Dá mil e quinhentos agora e a gente... Eu deixo esse racha... Vai jogar pra três, então? Não, não. Três não. Enfim. Vamos preparar nossos carros. Antes disso, John, eu quero que você empurre o seu carro ali na frente só pra me mostrar a força do meu Corvette. Pode ser? Traz. Traz seu carrinho aqui pra frente. Vem. Vem. Olha, o carro não faz nem barulho. Ó, estaciona bem ali, ó. Onde tá aquele... Aquela parada ali no chão. Vai lá. Ih, mano. Hoje é o grande racha, velho. É o grande racha de Corvette versus BMW 8. Hoje a gente vai tirar a dúvida de todo mundo. Qual é a mais forte? Olha lá. Ih. 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 Tira a dúvida que vai tirar, filho. Estaciona lá, vai. Hoje é hora da verdade, meu amigo. Mano, valendo dois mil dólares esse racha. Dois mil dólares. Oito mil reais. Se eu perder, eu tô lascado. Mas eu me garanto, eu não me garanto. Agora vamos demonstrar a força do Corvette pra ele. Três câmeras. Se bater, que está apagando. Se bater, se bater. Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo. E aí? Falou parabéns. Curtiu, né? Diz que não é o carro de vocês aqui. Não, o cara curtiu, mas diz que não é o carro de vocês aqui. Ah, moleque. Quer mais um? Não, não. Para aqui. O que foi? O que foi que você tá com medo? Hã? Mano, você tá maluco? Você ia bater o carro, tio. Não ia não, mano. Passou perto? Não, não, não. Não passou nem perto, mano. Para aí, né? Não, agora uma coisa. Ficou com medo? Claro, de bater no meu carro. Não, não. Ficou com medo da força do Corvette? Ficou com medo do quê, rapaz? Mas respeita, eu vou ganhar dois milhão hoje. Dois milhão. Vamos começar aqui mesmo, ó, galera. Vamos arrancar daqui. Ih, o primeiro que chegar até aquela placa de pare lá, ganhou. Pode ser? Mas tem que parar na placa de pare, tá maluco? Não. Pode ser. Quer fazer até o caminhão? Tem que respeitar a lei de trânsito. Quer fazer até o caminhão? Até o caminhãozão lá, amarelo. Fechou. Ó, branco. Fechou. Caminhão branco. A ponta do caminhão. Aí a gente tem espaço para frear até o stop. Pode ser, pode ser. Mano, é agora. Eu já fiz esse show aqui só para o John ter um pouquinho de medo. É foda fazer isso aqui porque, mano, é tipo... Aqui a pista é assim, tá ligado? É meio curva. Mas mandei bem. Vamos falar, não. Estou lá direito, hein? É nóis. Não, eu já estou aqui. Estou lá direito. Ali quando estava no começo, eu estava no direito só para me garantir. Então tá. Ele já quer acatar o melhor lado para ele. Tudo bem. Agora a gente vai testar, mano. Será que vai dar certo isso? O Corvette, ele é tração traseira. Então ele fica distracionando muito na arrancada. E já o I8 do John, ele é tração das quatro, né, John? É tração das quatro, não é? Isso. Cuidado para você não patinar muito aí. Eu já... Ganhar dois milhões de piadas. Então é o seguinte. Dois mil dólares. Mano, primeiro. Boa sorte. Galera, a gente está em um lugar fechado, tá? Não estamos fazendo no meio da rua. Igual o Tom falou, vai no meio da rua. Não é certo fazer isso. Segundo, a gente pediu autorização para a gente estar aqui. Então está suave, está tranquilo. E, mano, boa sorte. Tomara a Deus que não aconteça nenhum acidente. Tomara a Deus que dê tudo certo. Lembrando que, apesar de tudo, é uma brincadeira. É uma brincadeira. A gente fica zoando e tudo mais, mas é uma brincadeira. Tem que levar na esportiva. Se perder, não pode chorar. Não, eu mesmo. Eu vou levar na esportiva. Eu vou levar dois mil dólares. Então está tranquilo para mim. Então, mano, boa sorte para você. Já a minha conta do banco já está lá no seu celular. Tamo junto. É nóis. Tá pronto? Não valeu, não. Não valeu, não. Não valeu, não. Não valeu, não. O que que aconteceu, mano? O carro, mano. O carro distracionou e saiu. Nossa. Galera, eu falei para vocês. Se patinar, vai dançar. Não, não. Não valeu, não. Não valeu, não. Valeu, Ibo? Não, não valeu. Não valeu, não. Mais uma. Mano, eu consegui sair 10 metros, mano. Poxa, é culpa do carro. A primeira só de teste. É, a primeira só foi de teste. Não, mas vai mais uma. Mano, não dá, mano. Não dá para controlar o carro. Eu vou tentar controlar agora. É, mas eu não falei sem choro. Não, mas não está sem choro, mano. Eu não consegui nem sem arrancar. Mais uma tentativa? Mano, está foda. O carro deu uma rodada. Eu estou desligando tudo para ter máxima potência. Mas na hora que eu acelero, ele acelera, acelera, acelera e roda. Mas eu vou tentar uma boa vez. Está pronto? Ô, não dá. Eu vou desligar o controle de tração, mano. Não dá. Está rodando toda hora. Está acelera, acelera. Na hora que eu tento consertar, ele vira. Ô, John, e agora? Está pronto? Está pronto? Eu fui com um controle de tração ligado, porque eu sempre ligo dois. E no um, ele rodou no meio da pista. Ô, John, tem dois controles de tração. Eu desliguei. Eu desliguei os dois e ele roda na entrada. Eu desliguei um agora, ele rodou no meio. Eu vou desligar tudo agora. Vai. Agora vai. Eu vou desligar tudo. Quem ganhou? Quem ganhou? Não sei. Vai ter de novo. Mais uma? Vai ter de novo? Não, ali foi igual. É? Ali foi igual. Eu achei que já tinha passado a largada, daí eu parei. Não, eu vi uma criada que eu achei que tinha murado. Eu também, também. Agora vai continuar. Demorou. Mano, ficou bem confuso. Mas eu acho que deu uma empatada ali, tá ligado? Eu freiei, achei que já tinha passado do caminho. E aí, não sei. O John... Agora é pra valer. Parou. Se não, eu vou pra casa. Tá. Galera, é o seguinte. O Buu, ele vai ficar lá no final, tá ligado? Você vai ficar lá no final, você fala. Ô, John. É só mais uma tentativa, ok? Só mais uma. Eu não vou mais. Ai, meu Deus. Ai, 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 Ó, quem ganhar ganhou, quem não ganhar não ganhou. Fechou. Fechou? Deixa eu falar. O Buu vai ficar lá no final e ele vai falar. Só mais uma? Bora. Fechou. Vai, Buu. Desce aí. Aham. Tá pronto! O carro, ele não passou de dois mil giros. Aqui tá falando transmissão hot. O carro tá muito quente. Vou dar um rolê com ele. Parado? Mas eu acho que tem que pegar vento, Charles. Transmissão hot, quente. Então vamos lá no fundo lá. Parar numa sombra, o melhor que fica aqui. Galera, eu tive que parar um pouco as arrancadas. Porque eu acho que deu ruim com o Corvette, tá ligado? Eu acho que não vai dar pra terminar esse racha. Porque, mano, apareceu... Eu vou parar aqui o carro pra mostrar pra vocês o que apareceu no painel. E o carro ficou, literalmente, muito fraco. Aqui no painel, galera, tá aparecendo aquele ali, ó. Transmissão hot e enguina. O que que é isso? Eu acho que o carro superaqueceu. Porque aqui é muito calor e você tava acelerando. Eu acho que deu uma superaquecida no carro. Mano, eu não sei se dá pra ver aqui, ó. Tá freio de mão. Deu alerta e deu alerta no motor. O que aconteceu? A gente fez algumas arrancadas. Eu comecei a fazer drift. E teve uma hora ali que a gente tentou mudar de pista. E eu fiquei fazendo drift com os mano lá ver. Que os mano queriam ver e tal. Eu comecei a fazer drift e nem tava filmando. Eu não sei se eu tava filmando ou tava, não lembro. E, mano, simplesmente o carro superaqueceu parado. E eu já tô dando um volto aqui com ele. Já faz, mano, uns 10 minutos. O John tá lá me esperando. Expliquei pra ele o que tá acontecendo. Tô tentando esfriar o carro e não tá dando. Ah, eu não sei o que tem que fazer agora. Não dá tempo de esperar aí mais uma, duas horas ele esfriar. Não tem como. E, ó, eu vou tentar acelerar ele aqui, ó. Vou acelerar ele no máximo, ó. Tô acelerando no máximo, galera. No máximo, no máximo, ó. Ele não passa de 3 mil giros, ó. Ele fica nessa, ó. Tô acelerando no máximo, ó. E, ó, é que ele já deu uma melhorada, hein. Porque ele não tava passando de 2 mil giros. Agora ele já tá indo pra 3. Vou tentar dar uma puxada aqui. Tá um monte de alerta aqui na minha frente. Transmissão hot. Transmissão hot. E e guine. Igual coisa. Ó, o carro tava ali diferente, ó. Ó, celerando no máximo. Pisei, ó. Tô pisando, galera. Pisando. Ó. Pisando. Não é normal do Corvette, tá ligado? E outra. Não tá mostrando mais onde tá. Não tá mostrando se tá no D, se não tá no M. Ó. Aqui, ó, pra quem não sabe, aparecia D, aparecia M. E não tá, ó. Vou botar no M e não tá aparecendo ali no painel. Vou botar no D e não tá aparecendo ali no painel. Vixe. Resumindo. Não vai ser mais pneu que você vai ter que pagar só. Vixe, é. Tô ferrado, tô lascado. Então, mano. Deu ruim. Eu vou avisar o John. Tentei esfriar o carro. Mas o problema, acho que é no óleo da transmissão do Corvette. Ou vai ter que trocar, ou queimou, ou quebrou alguma peça. Eu não sei. Enfim, eu tô indo lá. Mano, já tá ligado, né? Marca a locadora lá no Instagram. Alfa Rental Car. Tá aqui, ó. Esse aqui que tá aparecendo. Alfa Rental Car. E me falou, ó. Marca, tipo assim. Escreve lá na última foto. Olha nesse vídeo. Olha o que o Renato fez. Marca eles pra ver o que eles vão falar, mano. Pode marcar. E, mano. Tô ferrado. Vou explicar ali pro John o que aconteceu. Mas, mano, já era. Pode marcar. Deu ruim, tio. O que aconteceu? Deu ruim, deu ruim. Como? Transmissão já era do carro. Ele não acelera. Não mostra mais a velocidade. Acho que foi o drift que eu fiz aqui, ó. Ele não tá acelerando. Vou abrir o capô do motor. Olha ali. Liga o carro e vê os alertas ali. Não, não. Nem quero ver. Vai lá. Liga ali. Eu sei que não aguento o meu carro. É o quê? Sei que não aguento. Liga aí. Vai. Mano, eu não sei. Sei que tá super quente. Tá muito quente, cara. E agora? Vou marcar meia horinha pra ver se fica melhor. Vai esperar meia horinha? Por meio do leito, eu espero até tudo. Ok. Mano, o Charles, ele é o dono desse carro. Ele é o cara aí que aluga os carros pra mim. E aí, Charles? Deu ruim, cara. Deu ruim? Pelo que eu saiba, no meu Camaro, quando aconteceu isso, eu tive que trocar o óleo de transmissão. Eu espero que seja só um óleo. Não, não, se acontecer alguma coisa, eu pago, já falei. Então tá. Eu espero que só seja um óleo de transmissão. Deu ruim? Não dá nem pra fazer mais uma puxada? Mas aí, o que vai fazer? Vai decidir o quê? Ah, já tô chamando. Tava no celular ali só pra chamar o Uber pra você. Mas e aí? Eu não... Pera aí, mas eu ganhei uma lá, que eu lembro. Você ganhou uma, eu vi você passando uma na frente e ele passando outra. Se não me engano, foi a terceira ou foi a segunda, uma das duas que passou os dois iguais. Eu volto no empate. Ah, eu acho que foi empate. Empate? Eu pago mil pra você e você paga mil. Empate. Não, você paga mil, eu pago mil. Tá, mas ó, tô falando uma coisa. Essa... Não, 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 não. Tô pra falar uma coisa. Essa treta não morre aqui, viu? Não vai morrer. Você vai voltar pra cá e não vai finalizar isso aqui. Não. Essa treta não morre aqui. E agora você já testou tudo no carro, vai chegar a parar em dois minutinhos só. Galera, antes da gente começar a fazer os rachas, sabe aquela hora que eu tava perdendo o carro o tempo todo no controle de tração? Eu tava testando os controles de tração no M e no D, que é o câmbio. E mano, eu acho que os dois rachas eu ganhei, eu levei. A gente tava sem filmar, apostando. É ou não é? Eu posso te falar. Aqueles dois rachas que a gente fez no M e no D, eu ganhei. Depois que você ganhou, depois que eu comecei a acertar o carro, depois que você ganhou... Tá gaguejando aí, meu parceiro? Tá de boa? Calma. O empate, a primeira você ganhou, depois eu... Não, eu ganhei duas. Não, tá maluco? Não, a outra ficou juntinha, mas eu acho que eu passei de perto. Ah, não, John, eu acho que eu... Se o carro quebrou, eu acho que você não tem moral de falar que ganhou não, mano. O carro quebrou. Enfim, enfim, mano. A gente achou justo o empate. Realmente, o carro não é brincadeira, mano. O carro, realmente, ele deu uma quebrada. Olha, cara, você vê pela cara do homem. Se não quebrou, não quebrou. Cara, que seria barato. Vai ser barato, vai ser. Qualquer coisa, é tudo na conta do John. Pode passar pro Renato, que ele tá me devendo milão mesmo. Coitado. Mas, enfim, a gente vai optar pelo empate. A gente não consegue fazer outra puxada, porque o carro não passa de dois mil giros. E também, eu tô indo embora daqui faz o quê? Já era pra mim, tá indo pro avião. Então, meu amigo, eu tenho que ir pra casa, tomar um banho. Me trocar. Vou fazer minhas malas. Caralho! Vai perder o voo. Vai perder o voo. Tu falou. Vai perder o voo, tchau. Ô, você vai de Uber. Eu vou a dois mil giros pra casa, eu tô nem vendo. Bora? Bora? Bora. Mano, ficou essa. Ficou empate. É o jeito, tá ligado? A gente tentou. O carro deu pior. Agora, eu não sei quantos vai ser do meu bolso. Eu não sei se vai ser caro. Se é só o óleo de transmissão mesmo. Se afritou algum chip do carro, eu não sei. Se você que é mecânico, deixa nos comentários o que aconteceu com esse Corvette. Enfim, vamos pra uma sombrecma aí, mano. Tô ferrado. Mas, mano, vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Comenta quem vocês acham que ganhou de verdade. Mas, enfim, ninguém ganhou porque a gente não conseguiu testar a real. Mas, relaxa, que em breve eu vou voltar pros Estados Unidos. E eu vou pegar o John de novo. Relaxa, relaxa. Então, vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nois e... Ui! Tchau, tchau, tchau.